E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E como eu havia prometido, hoje eu trago pra você um dos melhores carros da classe A, é o Chevrolet Nova 69 edição Forza. Esse carro aqui você pode encontrar no leilão, super barato, ele é só um carro que é complicado de fazer a configuração de tonagem, mas quem sabe fazer a configuração de tonagem desse carro aqui, se dá muito bem no modo online. Essa configuração eu tive a ajuda do FRF Code Chaos pra fazer comigo. E não se esqueça, se você apoia essa série e quer mais vídeos como esse, deixa um like aí e escreva nos comentários no final desse vídeo Forza Horizon 4. Vamos lá, primeira corrida aqui, estou aqui com meu amigo Code Chaos, o Chris, tem um monte de cara que anda demais aqui, dá pra gente testar a configuração de tonagem. O Code está testando ali a Ferrari 250 GTO, que eu gosto muito desse carro, mas por enquanto eu não consegui acertar a configuração de tonagem dele. E o Code também está testando a dele, parece que não está, é assim, uma configuração boa, ele não passou um feedback muito positivo, mas eu vou insistir nesse carro. Esse carro que eu estou andando aqui, como eu disse pra você, é um carro que, ele é de São Forza, é um carro que não é valorizado pelo fato dele ser um carro complicado de fazer a configuração de tonagem. A configuração de tonagem desse carro aqui não é algo que seja padrão. Tem outros carros também que eu quero trazer nos próximos vídeos, depois que esse vídeo aqui bater a meta de visualização. Então é bom que você escreva nos comentários, Forza Horizon 4, deixa um like aí, deixa o seu comentário, para que outros inscritos do canal possam ver o vídeo e assim ele atinja logo a meta, porque tem muito carro que eu quero trazer. Inclusive, eu já estou acumulando conteúdo do Forza Motorsport 7 também pra trazer. Eu queria muito trazer durante o dia Forza Horizon 4 e à noite trazer Forza Motorsport 7. Mas como o canal não consegue atingir uma meta de visualização muito rápido, eu vou ter que ir trazendo um por dia que eu acho um saco, porque tem vídeo demais que está acumulando. Que nem o último vídeo do Ascari, aquele vídeo lá, ele tem dois meses que eu já tinha gravado aquela configuração de tonagem. Eu estou com uma corrida de Fusca, que teve um desafio de fazer uma configuração de tonagem para o Fusca. Entre amigos mesmo, o Fusca não é um carro competitivo, mas entre amigos a gente fez uma disputa, quem faz a melhor configuração de tonagem não pode falar o que colocou no carro. Aí depois a gente escolhe um circuito grande, eu acredito que foi o circuito de Colossus. Aí a gente vai e testa essa configuração de tonagem. Eu estou meio assim achando que não deve ser tão relevante. Se você quer que eu traga essa corrida de Fusca, se você acha interessante, deixe nos comentários. Eu errei ali, mas ainda eu consegui chegar na frente. Saímos de uma corrida de alta velocidade, agora é em circuito para a gente ver o desempenho do carro. Como você está vendo, eu vou largar em terceiro lugar. Condições de pista na neve. Esse tipo de condição de pista aqui, repara uma coisa, no modo online do Horizon é assim. Você entra, aí quando tem pista seca, está todo mundo junto. Quando tem neve, até mesmo no outono, a galera sai tudo. O pessoal não saiu desse lobby aqui, porque o pessoal que está aqui, a maioria, sabe andar bem. A galera sabe segurar o carro. Então, geralmente, quando você cai numa pista dessa aqui e os caras correm do lobby, é porque é aquela galerinha que não tem tanta habilidade assim. Como você está vendo aí, esse carro aqui está se dando bem nessas condições de pista aqui. Por quê? Ele tem pneu de rali. Pneu de rali, automaticamente, na hora que você entra nessas condições de pista aqui, ele ganha cravo de ferro. Pneu para neve. Então, ele tem um excelente desempenho. E a força G lateral desse carro aqui é muito boa. Tanto na parte de baixa rotação, quanto de alta rotação, que no caso velocidade, baixa e alta. Ele tem uma força G de 1,5, 1,2 na média. É excelente para esse tipo de carro aqui. Como eu disse, é um tipo de carro que você não vai ver muito em lobby público, porque a configuração de tunagem desse tipo de carro aqui é bastante complexa, por ele ser um carro edição Forza, que ele vem com as características de pneu traseiro, com perfil de pneu de drag. Então, ele não é um carro assim que você... Eu diria que você não pode seguir à risca a questão de teoria de configuração de tunagem com carros que têm essas características de possuir... Características, vamos dizer novamente, de carro de drag com carro de corrida. A gente está utilizando um carro que seria uma edição de drag para a corrida de circuito. Então, se você não souber fazer a configuração de tunagem desse carro aqui, você não vai se dar bem, não. Porque muita gente desiste de correr com esses carros, porque tem uma complexidade, sim, em fazer a configuração de tunagem desse carro e de outros carros também que eu vou trazer para você. Certo, vamos finalizando essa corrida aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Canal pequeno, tem que ser vídeo pequeno. Tem três pilotos da FRF aqui. Dá para a gente ter uma ideia do nível da configuração de tunagem. Como você viu no último circuito, a configuração de tunagem desse carro aqui tem um excelente desempenho em corrida de circuito também. O Kodi até falou para mim, olha, essa configuração sua aí... As peças, sabe? Que a configuração de tunagem mesmo sou eu que fiz, baseado nas dicas que ele me passou. Ele diz que esse carro aqui é carro de reta, de velocidade. Só que como você está vendo aí, é um carro que ele entra na curva tranquilamente. Ainda bem que eu passei aqui o FRF Nero, porque a largada é em modo fantasma, né? Então você tem aquele tempo, aquela explosão. Seu carro já tem que passar na frente e ir embora. Como é um piloto que joga limpo, tem um cara ali que dá 0%, né? Eu sei que a galera da 1% são pilotos de alto nível. Agora eu não sei muito se a galera dá 0%. Equipe brasileira, FRF, sem dúvida nenhuma, é a melhor. Um tanto de tempos... É só olhar no que faz. No rivais, principalmente o COD, ele está nos top 10 do mundo. É que nem eu lá no Forza fazendo em alguns circuitos do modo campanha. É top 10 em várias pistas. O COD tem top 10 aqui em quase todas as pistas do jogo. O cara é brabo mesmo. Além de ser um excelente piloto, é um cara muito gente boa. Ele me ajuda bastante aí, o Eloy. Eu gosto muito dessa galera porque eles me dão um suporte. E tipo assim, carta branca pra mim passar as configurações de tonagem que eu faço pra você. Então é importante você deixar aí nos comentários Forza Horizon 4 pra gente ver se dá algum tipo de relevância aí pro YouTube entender o que a gente está fazendo aqui. E deixar um like aí também. Eu queria trazer mais vídeos, né? Tem muito vídeo aqui, mas não vai dar. Então, até o próximo vídeo.